E aí galerinha, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Ruzoderi Pokémon! Ih, Ruzoderi Pokémon, olha que doideira! Ruzoderi nada! De Pokémon Generation! Tô ficando maluco, cara! De Pokémon Generation! E hoje é o dia que todo mundo tava esperando! É o dia que o coro vai cantar, o pau vai lambrar, meu irmão! Que o Luiz vai chorar no final de tudo, meu irmão! De verdade, espero eu ganhar, porque, pô, vai ser uma decepção se eu botar essa pressão inteira! Meu Charizard aqui, ó, já boladão olhando aqui, ó! O Luiz tá aqui no servidor, ó! Vocês vão ver aqui, ó! O Luiz também tá no servidor, ó! Ele tá gravando já a intro dele, lá no canal dele! Então vai lá no canal dele e vê essa aí, sei lá, o vídeo por parte dele também! Beleza? Então eu tô pronto já pra cair na pancada! E depois do Luiz vai ter o Jean, que vai ser o próximo vídeo, a pancada com o Jean! E vamos ver quem vai ganhar! Entendeu? Se eu ganhar uma, todo mundo ganhar uma, vai dar empate! Aí a gente não sabe como é que vai ser! Vamos pensar em como é que vai ser essa brincadeira! Beleza? Então vou lá encontrar o Luiz agora! Deixa eu ver onde ele tá, ó! Vou olhar aqui no mapa, ver se vai aparecer o Luiz! Ele deve tá lá na perna da base dele! Ele deve tá na perna da base dele! Vamos dar uma filada lá! Vamos ver se a gente aparece lá! Se ele tá aqui, ó! Teleport 2! É aqui na base dele! Cadê? Ele tá aqui? Tem um Jodude aqui? Não, o Luiz não tá! Ah, o Luiz ali! Se liga, meu irmão! Se liga, rapá! Aí, ó! Falei que ele tava aqui, ó! Tá pensando o quê? Vou puxar meu Charizard bolado aqui, ó, meu irmão! Não, 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 não! Não é pra começar a batalha, não! Ih, ó lá, casão! O quê, rapá? Você viu a hora travadinha que deu aí, né? Aqui, ó! Puxar meu Charizard aqui, ó! E aí eu vou trepar no Charizard aqui, ó! Só pra tirar uma onda com o Luiz aí, ó! Ô, meu irmão! Qual foi, malandro? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, rapá? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Luiz? Ah, ele voando aqui! Ah, ele também tem o Charizard, ó! Tirando onda, Luiz! Se liga, meu irmão! Vamos agora pra arena aqui, sei lá! Vamos fazer uma pancadaria daqui a pouco! Então eu vou entrar aqui na Cálculo Luiz e vamos ver como é que vai ser essa brincadeira, beleza? Aí, vamos roubar aqui umas apricorres dele aqui pra ele ficar bolado, ó! Vou roubar aqui umas apricorres, ó! Aqui, ó! Eu tô no... Vocês tão vendo que eu tô no Game Mod, mas é porque não tem problema! Não vai acontecer mais nada! Antes que vocês falem alguma coisa, eu só tô roubando aqui as paradas dele, ó! Ele tá ali? Ele tá vendo, ele tá vendo! Aí, ó! Vou roubar aqui as paradas dele! Pô, 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 pô! Cadê? Cadê ele? Nem ligou! Nem ligou! Ó o meu Charizard ali, ó o Charizard, velho, tô bacana! Então agora eu vou lá pra brincadeira com ele, beleza? Agora que o coro vai cantar! Então vamos pra cá! Então, né, Adriano? Acho que chegou a hora, né? Chegou a hora do pau cantar, meu irmão! Vamos quebrar tudo! E onde é que nós vamos quebrar tudo? Lá naquela arenazinha, lá em cima, construindo ali, ó! Pô, que bola que tu fez lá, ó! Meu Jesus amado! Agora, vamos lá, eu vou de Charizard! Não, eu vou de Charizard também! Só que, tipo assim, a gente tem que avisar pra galera aí o que aconteceu! A gente tentou gravar isso aqui duas vezes, galera! O meu tá dando uma travada aí, ó! Mas a gente tentou gravar umas duas vezes isso daqui! E foi complicado, cara! Porque, cara, tava travando! Deu problema no Pixelmon! E aí, vocês podem ver ali que eu tenho dois Pokémon level 41! E o Luiz tá com qual Pokémon, Luiz? Eu tô com o Gengar level 42! Aí, tá com o Gengar level 42! Então, é isso! Agora nós estamos justos! Dois level! Dois level! Estamos igual! Vamos lá e vamos ver como é que vai ser! Já vamos ver se vai dar bom? Vamos ver! Vamos ver se vai tirar a chuva, Adriano! Mas não vai dar ruim, não! O mod tá dando problema! Não dá não, não! Só vem tirar a chuva! Então, vamos lá! Vai! Vamos lá, então! Dois, dois, um... Dois, um, e... Vai! 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 Ih, errei! Vai! Agora foi! Ah, mano! Moiou! Tu veio de gol daqui? Ah, veio de gol daqui agora, né? Então, tá bom! Vai lá! Vamos tentar fazer alguma coisa! Não vai dar mesmo? Então, toma um... Olha isso, o teu é muito OP, mano! Tá falando do meu, meu irmão! Já viu o teu, Malandro! O teu... Qual o meu? O Genga lá, roubado pra caramba! O meu Genga? Não é, não! Esse aqui? Não, é muito roubado, mano! Eu tenho que rezar pra congelar o Ice Beam e congelar ele, ó! Vai! Dá um freeze nele, por favor! Não deu! Agora foi tudo! Valeu! Valeu, pô! Vai! Ah, mas o teu lápis também é muito forte, mano! Nossa, mãe! Cara, mas tu vai me matar agora! Ele é forte, mas ele não é dois! É, mas eu não vou trocar, eu vou trocar, não vou deixar ele, não! Problema! Meu carudo! Nossa! Vamos lá, vai tomar um... Eu ainda vou deixar meu Genguinho ali também, não! Acho que eu vou deixar... Usa aí contra o meu Pokémon de água, vai! Usa aí, vai! Então, pera aí! Vou botar o... O Venossauro! Pode fazer as horas aí! Ah, não, mano! O Venossauro é OP! Então, vamos lá! Ah, ficou pra trocar assim! Eu também tenho aqui pra trocar também! Então, pode trocar! Acho que eu não tenho pra trocar, não! Eu já dormi aí, então! Ah, mano! Ele vai acordar logo! Não vai acordar nada! Tá dormindo! Toma aí um... Dormindo, dormindo... Acorda, mano! Acorda! Não, não, não! Acorda, mano! Continua dormindo, por favor! Ah, não acredito! Nossa! Acordou! Acordou, monstrão! Acordou, monstro! Acordou, monstrão! Aqui, ó! Já vai pra jogo aí! Diz tchau aí pra esse teu Venossauro aí, que ele foi pra jogo agora! Tá ruim! É isso? Trocando Charizard, então, seu carudinho! É óbvio! Então, pera aí, então! Toma aí, ó! Toma um Dragon Rage aí pra ficar de perto! É mesmo? Então toma um Body Slam aí, então aí! Só pra deixar de ser... Só pra deixar de ser boneco! Mas olha... Olha aí, ó! Mentira que ele não morreu, mano! Olha o que aconteceu aí, ó! Ah! Boa, Charizard! Eu tô bem triste! Eu não tô nem aí que o Charizard vai morrer! Eu vou dar o Dragon Rage antes! Problema! Vou matar meu Charizard! Foi pra jogo! Foi pra jogo! Tudo bem, não tem problema! Mas agora vai entrar o... Gengar! Gengar! Ah, não bota aí esse Gengar nessas horas! Eu budei! Pra entrar, sabe o quê? Ah, não acredito! Nossa, já tomou essa... O hipnose não entrou! Vou tentar de novo! Entrou! Dorme! Ah, mano! Toma um Pixi que vai ficar esperto! Pô, tu só sabe fazer eu dormir, mano! Ué, meu irmão! É do jogo! Toma um Pixi que vai ficar esperto! Olha aí, isso é muito OP, mano! Bota o próximo! Agora ferrou! Gengar! Não, você não é o tal do zoeiro, então! Você é o tal do zoeiro, então! Então toma um Shadow Ball aí pra ficar esperto! É, faz tacar esse Shadow Ball em mim! Nossa, agora eu morri! Toma aí, mano! Agora eu morri! E aí, o que que aconteceu? Tá difícil aí? É, tá difícil, né? Tá complicado? Tá difícil? Vamos rezar aqui pra dar um... Um grau! Thunderpunch! Boa! Nossa, ele não morreu! Que mentira! Que mentira! Toma um Thunderpunch, então! Agora ele morre! Ai! Nossa, mano! Tu tem quanto de Pokémon ainda? Dois! Nossa! Quase morrendo! Ó! Vai, dá um Thunderpunch nele! Boa! Ah, já era! Essa primeira e isso eu já fui, então! E agora? Ah, tem só meu Gangler que tá morto já aqui! Tá morto? Ah, tá quase morrendo! Tá no estado ruim da vida! Coloca aí! Ah, não tá dando! Ah, bugou! Galera, mas a gente viu que quem ganhou aí na brincadeira, a gente já sabe, não foi? Tá bom, tá bom! Essa daqui, vamos considerar que essa você ganhou, vai! Ó, eu vou fazer o seguinte, ó! Eu vou dar barra kill aqui, e a gente vai ver quais Pokémon que sobrou, olha só! Eu ainda tinha um Lapras com 32 de vida, um Alakazam com vida cheia, um Electrabunch com 57 de vida e um Venossauro com 13! Tá, eu só tinha o meu Gengar com 7, então você ganhou, vai! Ah! Eu consegui! O que, seu melhor de 3? O que tu tá falando aí? Que melhor de 3? É melhor de 3? É mesmo? É! Pô, então calma aí, eu vou ter que ir pra aí, ó! Vou dar um Poker Hill aqui, Poker Hill! Não, enquanto isso eu te puxo pra cá, vai! Pera aí, vou dar um Poker Hill aqui, e vamos lá! Oh, cara! O cara achando que é só uma aí, não! É, mas você que é só uma, então vamos lá! Você tá pronto? Eu tô pronto! 3, 2, 1, e... Vai! Ah, tu mandou logo o Gengar de início, mano! É! Errou! Vamos lá! Ice Beam nele! Tenta dar um Ice Beam! Freezing! Freezing! Ah, não deu! Que raiva! Raiva! Vai lá! O que aconteceu? Tá miado, tá miado, calma! Tá trocando? Tô! Então toma aí o... Um Ice Beam pra ficar esperto! Mano, que coisa OP! Toma aí o Ice Beam pra ficar esperto! Se ficar trocando, vai ficar tomando direto, hein! Vai tomar dormindo, hein! Moe o Gun daqui! Mudou! Ih, evoluir o level aqui! Ah, o Gun daqui! Travou, hein! Moe o? Travou! Ó! Já comecei ganhando! E aí? Não! Não, não tem não! Começou ganhando vírgula! Então, olha só, galera! Eu vou dar aqui, ó! Vou parar de gravar e a gente volta pra batalha! Vamos ver como é que vai ser! Ok! Pelo jeito, a gente arrumou um novo jeitinho, né, Adriano? Pra gente conseguir resolver esse problema, não é verdade? É, deu um probleminha aí, o mod tá dando problema, o Luiz vai consertar o mod e como nós vimos, eu ganhei a primeira batalha, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter uma batalha com, eu vou ter duas batalhas com o Luiz ou três, né, dependendo se o Luiz ganhar uma, aí vai pro desempate, né, Luiz? Sim! E vai ser com o Jean também! O primeiro que chegar a quatro pontos, ganha! Ou eu, ou o Luiz e o Jean! Então vamos ver como é que vai ser isso, né? Exatamente! Acho que vai ser o melhor jeito pra gente resolver esse problema, porque tá complicado, nós temos que dar uma olhadinha, mas enfim, logo a gente resolve esse negócio, ok? Então pelo jeito, o Adriano ganhou o primeiro... A primeira batalha é minha! Ah, você já tá com um pontinho, vai, você tem um pontinho. Eu quero falar que foi só a ordem dos Pokémon que eu... Eu não sabia colocar direito. Foi a ordem, foi a ordem, enfim. Galera, a gente espera que vocês tenham gostado mesmo da primeira batalha, a gente conta com a avaliação de vocês, o like favorito é muito importante na divulgação do vídeo do canal e lembrando que se vocês não são inscritos no canal, se inscreve e postam na visão de todo mundo que tá aqui gravando, tanto na minha, tanto no Jean, tanto no Adriano, beleza? É isso aí! Vamos lotar de joinha, galera! Vamos lotar de joinha, porque a segunda batalha minha vai ser contra o Jean! E a segunda batalha do Luiz também, né? Vai ser contra o Jean! É mesmo, o Jean vai ter um desafio grande agora! É isso aí! Então ó, vamos lotar de joinha aí! E siga a gente nas redes sociais, tá tudo aí embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito! Então é isso, até outro dia! Até a próxima! Com mais um Pokémon Generência, né? Beijinhos! Valeu! Tchau! 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 Tchau!